Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil. A gente, de acordo com conversas com clientes e tentando atender as necessidades desses clientes, principalmente os clientes que utilizam carabinas de PCP, a respeito da recarga. Muitos reclamam que não tem aonde recarregar o seu cilindro de escuba. Outros reclamam que o compressor de alta pressão é muito caro. E outros reclamam que a bomba manual é muito pesada. Tentando atender esses clientes, nós tentamos fazer um projeto que atendesse a todo mundo, principalmente os pessoas que moram no interior, que não tem aonde recarregar o cilindro de escuba e também que reclamam que a bomba manual é muito pesada. Bom, pesquisando no YouTube, pesquisando em fós, então a gente não achou nada que atendesse as nossas necessidades aqui. Ou seja, custo-benefício. Demorou, ficou, demorou três meses mais ou menos para a gente chegar a esse ponto que está aqui hoje. Porém, é um projeto que funciona, funciona, funciona muito bem. Vamos entrar em detalhes aqui. É um motor trifásico, tá? É um motor trifásico com um redutor. Ele não é rápido, ele tem muita força. E ele faz um movimento de bombeamento aqui, tá? E ele chega até 250 bar. Não deve-se usar até 250 bar. Em 200 bar você deve desligar a bomba, para que não estoure os retentores da sua bomba e também da sua carabina. Então, isso aqui foi feito para projetar, para encher carabinas. Posso usar esse cilindro de escuba? Depende. Depende de você, do seu cuidado que você vai ter. Ela, numa raça, na T-44, com um cilindro de 180cc, ele demorou 28 minutos para recarregar essa carabina, tá? De 0 a 200 bar. De 100 bar a 200 bar, demorou em torno de 15 a 16 minutos. Ele é lento? É, nesse tempo que ele é lento, você vai conversar com seus amigos, vai tomar um café, vai fazer isso, né? Mas funciona e não esquenta a bomba. Não tem problema de esquentar a bomba. Ela trabalha bem refrigerada. Não vai estourar os retentores. Ah, mas ela é grande. Realmente é grande e é trifásico. Mas foi o que nós chegamos no momento, foi nesse aqui. Por quê? Bate-se num preço chamado, chama-se redutor. O redutor disso aqui é caro, gente. Não é barato. Então demorou para a gente chegar nesse padrão aqui, tá? Ah, mas é muito grande, é difícil carregar para lá e para cá. A gente pode colocar rodinha também, se você quiser. Colocamos rodinha, colocamos uma alça para você transportar, para você desejar. Isso aumenta no custo, mas também não é problema. Ah, mas eu não quero carregar, eu quero carregar só com a bomba. Eu vou lá no mato, não tem energia elétrica, não tem problema. Tem dois parafusos aqui que você vai soltar aqui e dois parafusos aqui embaixo que você vai soltar também. Você vai retirar a sua bomba manual e vai transportar e encher lá. Então não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai poder usar na sua casa ou lá no seu clube de tiro, aonde você deseja. E você usa aqui para recarregar sua carabina. Ah, mas eu quero transportar a bomba. Retire, transporta a bomba e enche a sua carabina também. Funciona e funciona muito bem. Ah, é um projeto nosso? Não, não é pessoal. Não é um projeto nosso. Isso aqui foi, diversos, a gente olhando vários vídeos. Nós copiamos e tentamos baixar o preço. Porém, esse preço tem um limite que chama-se motor e redutor. É onde barra o preço. Não tem como baixar mais. A não ser que a gente ache um motor mais barato que atenda as necessidades. Porém, esse até o momento é o que atendeu as nossas necessidades. É um projeto bom. Espero que vocês assistam até o final. E que também, eu acredito que vai atender muitos clientes aí. Até quem tem clube de tiro e não quer comprar o compressor caro e quer instalar isso aqui. É uma coisa muito econômica. Atende a sua necessidade realmente. Resolve o seu problema. E isso que a gente quer mostrar. É resolver o problema das pessoas que tem com recarga. As pessoas tem problema com recarga e a gente está tentando atender a essas pessoas. É isso aqui. Esse é um projeto básico. É bem simples. Fácil de operar. Não tem problema nenhum. Basta você ter atenção em não passar a pressão das carabinas ou dos cilindros. Que vai resolver tranquilamente. Espero que tenha gostado. Assista o vídeo até o final. Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho